Oi, gente. Ai, meu Deus. Campada, nós chegamos. Os disruptores foram reunidos. Bem-vinda, gang. Teremos um ótimo fim de semana. Quem é esse? Benoit Blanc, o detetive? Senhor Braun, eu não consigo expressar minha gratidão por estar aqui. Quando o mistério começa? Convidei todos vocês pra minha ilha. Oi! Porque essa noite, uma morte vai acontecer. A minha morte. Quando você morrer, ainda vamos poder falar com você? Sim, eu não vou me fingir de morto o fim de semana todo, cara. Isso é realmente encantador. Por toda a ilha, eu escondi pistas. Fiquem de olho uns nos outros. Se alguém aqui descobrir o assassino, essa pessoa vai vencer o jogo. Pergunta. Halle Berry. Isso está forte. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Senhoras e senhores. Houve um assassinato. E o assassino está perfeitamente à vista. Para pelo menos uma pessoa, isto não é um jogo. Eu devo insistir que ninguém toque no corpo. Nossa, detetive. Quem matou a festa? Preciso achar um motivo pro assassinato. Todo mundo apunhalaria um amigo pelas costas pra agradar esse rico desgraçado. Ainda com isso. Vocês são todos amigos? Por que algum deles cometeria assassinato? Nós vamos falar sobre o elefante na sala. Eu sou o elefante? É. Você é o elefante. Você não está tão mal. Pense no perigo. Está me chamando de perigosa? Bom, veremos. Extravasem. Isso aí. Sempre o peixe. O assassino não vai hesitar em matar outra vez sem cobrir os rastros. Você deve ser muito bom nesse jogo, não é? Eu sou muito ruim em coisas idiotas. Fazer anotações, correr por aí, vasculhar todos os cômodos. É só um jogo extremamente terrível.